Você achou que o bigode na cozinha continua fazendo receita salgada de vez em quando? Achou certo? Mais uma receita salgada, que hoje é dia de festa, porque eu gosto de receita salgada. Eu acho que eu me dou melhor, sou o melhor pizzaiolo do que confeiteiro. E a gente vai começar com o quê? Com torta folhada de hot dog. É isso aí que você ouviu. Dá pra pegar o hot dog e fazer milagres quanto a isso. Então eu quero que já comece você comentando que tipo de comida que é simples, que eu faço uma versão estilizada dela. Essa daqui eu peguei da Tastemate, vou misturar, vou fazer a montagem da Tastemate, o molho, vou fazer um ketchup caseiro do gastronomismo e o purê, vou fazer um purêzinho da Dani. Então a gente vai fazer de várias pessoas diferentes aí, fazer esse combo delicioso da culinária, né? Que é como a Isa do gastronomismo chamava o slow fast food. Vou fazer um slow fast food aqui pra vocês. Vai ficar delicioso. Então começamos com batatas. Descasca a batata. Pega um descascador de batata, descasca a batata. É um clássico também quando você entra na cozinha, pra trabalhar na cozinha de algum restaurante estrelado. A primeira função vai ser, sabe o quê? Descascar batatas. Descascar batatas. Ah, eu trabalho no dom sim, você descasca batatas, né? Você começou agora? Tô ligado. Mas só opera a panela que um dia descascou batatas. Então tenha humildade, engole o choro, descasque a sua batatinha, você também aí, que eu vou descascar na minha. Vamos descascar essa batata do Covid juntos. Cheiro de batata é muito bom. Minha mãe tem cheiro de batata. Você não tem um cheirinho de batata? Eu não. Você não gosta de cheiro de batata? Eu adoro batata. Então, português come duas coisas, gente. Batatas e becalhau. Eu tenho uma outra técnica pra descascar legumes. Qual? Pega uma faca pra eu mostrar pro pessoal. Eu pego uma faca e faço assim, ó. Sempre descasquei assim, eu não sei por quê. Batata também? Tudo. Todos os legumes. Eu acho que cenoura, os cascos assim, eu não sei se é recomendado. Mas você tira só a pelezinha, você quase não tira. E eu acho bem eficaz. Vocês acharam que o bigode nunca ia assinar uma coisa original? Tá aí, ó. Alguém deve ter feito isso de mim. Mas um dia eu peguei essa faca, o meu foi instintivo. E rolou. E daí sempre usei. Aí, ó, panela de pressão. A regra da panela de pressão é água pra cobrir. Não precisa ser muita, não. Senão demora mais. Pois água pra cobrir é o bastante. Corta. É muito grande. Ah, tem que cortar, né? É. Tá se cascada? Então corta as suas batatas. As batetinhas. As batetinhas. Quanto mais superfície de contato, mais rápido é, certo? Vai cortando como se fosse uma maçã. Eu acho que aqui morando com você, eu vi você comendo todo dia a batata. Eu não comi todo dia, não. Não? Mas comeu bastante, né? Comi, que eu amo. Batata é uma delícia. É um acompanhamento muito bom. Purê, batata assada no forno. Tá aqui, ó. Na panela de pressão. Eu confesso que eu tenho medo de panela de pressão. Eu também. Tem que fechar, né? Tem que pôr por dentro, assim, né? É. Tem toda uma dança. Não, peraí. E daí, o que salva a sua vida é só borrar. Oi, caramba. Fui destruindo tudo. É a tampa. Só borracha é o que salva a sua vida. É a borracha. E a válvula, né? Levou pro fogo. É fogo alto, panela de pressão? Não, até pegar a pressão, sim. Depois você pode abaixar. Até pegar a pressão. Pega a pressão, quando começa a fazer... Exatamente. Bem, enquanto tá lá a batatinha, ainda esperando pegar a pressão, a gente vai fazer ketchup caseiro. Sim, vamos fazer ketchup caseiro. Receita de Isa do gastronomismo. Saudoso gastronomismo. Várias receitas boas. Era o slow fast food dela. Eu vou seguir a receita dela. Então, ó. Um fiozinho de azeite. Azeite ou faz o quê? Leva pro fogo. A gente vai levar pro fogo várias coisas. Vai fazer lá. Fogo baixo. Aqui é fogo baixo. Pegou a sua cebolinha picada e... Cláu. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho da felicidade. Só dá aquela refogada, né? Só refogar até ficar translúcido. O que quer que queira dizer isso daí? Não sabemos. É, fica transparente, filho. Ficar mais transparente. É, só que umas pessoas falam que é pra refogar até dourar. Daí depois de dourar fica translúcido. Não consigo entender isso. E tem que trabalhar lá da panela de pressão, o que é estranho também. Sempre mexe, não filma. Agora são 500 gramas de passata. Eu não compro passata. Eu faço minha própria passata. O que que é passata? Passata é o purê de tomate. Eu não tenho passata, mas ele tem um tomate pelado, que você pode fazer na sua casa. Você compra o tomate, você ferve um minutinho, né? Fazendo um X na casca. Descasca ele, despela ele. E a passata, nada mais, nada menos que é o tomate pelado passado na peneira. É purê de tomate. É uns 500 gramas, mais ou menos. Eu já teria processado tudo. Isso é mais prática, né? Talvez eu vá processar também. Deu preguiça. Eu vou processar. Deixa por enquanto aqui, é um hold. Vamos processar. Dani tem razão. Quando não, né amor? Quando não. Vamos colocar aqui, ó. Dica da Dani. Processa. Ganha tempo. Pode pôr o que tá da peneira, amor, dentro. Aí você joga a peneira no... É verdade, né? Eu tô segurando a peneira. Daí, ó. Me acompanha. Vem aqui. Vai colocando aqui, ó. Olha que bela passata. E a minha passata vai com licopeno. Olha, é bonito o tomate pelado, né? Às vezes eu quero pegar e comer ele inteiro, assim, ó. Plau! Dá umas mordidas nele. Ele tá nu, né? Esse tomate, ele fica nu. Por isso que ele é o pelado. E é muito bom. Daí, ó. Isso aqui você não joga fora. Você faz um blood Mary. Nossa, vamos fazer um blood Mary? Deixar bem pedaçudo. É o que eu gosto. Jogou aqui. Olha que bonito. Olha que bonito. Essa é a passata que eu paguei pra ver. Passata caseira. Olha que bonito aqui dentro, ó. Olha que coisa maravilhosa. Daí, o que você vai pegar? Que é tipo que tem dulçor, né? Então você coloca aqui o açúcar. O açúcar mascado. E vinagre pra dar acidez. Vinagre de maçã. E conservar melhor, tá? A Isa coloca sal e pimenta. Vou colocar sal. Olha a bela pegada de sal, Dani. Ó aqui, ó. Ela coloca pimenta. Eu não quero pimenta normal. Quero calabresa, porque pimenta é calabresa. Porque eu quero mais... Ardido. Ardidinho. Mas se quiser, você coloca pimenta normal. Como eu quero bem picantezinho. Daí, ó. Mexe um pouco. Deixa o fogo bem baixo. Ele vai ficar 20 minutos aqui apurando. De vez em quando você mexe. Eu quero que isso aqui engrosse. Esse aqui é o nosso ketchup, brother. É ketchup caseiro pedaçudo. Olha isso aqui, ó. Então, a partir de agora, 20 minutos, ó. Começou... Pegou pressão. Pegar pressão é isso, pra quem não sabe. Ó, vem ver. Ó o medo. Beleza. O que que vai rolar agora? Tá rolando aquele barulhinho de casa, que é o barulhinho da panela de pressão. Tá rolando o molho. De vez em quando, ó. Dá uma mexidinha. Olha essa luz que tá aqui. Olha essa luz. Eu vou até filmar essa luz. Nossa, isso aqui tá maravilhoso. Eu até perdi a concentração do que eu tava fazendo. De vez em quando mexe aqui. E agora, enquanto as coisas estão acontecendo lá, outras vão acontecer aqui. E o que que a gente vai fazer aqui? A nossa torta de salsicha, de hot dog. Então, ó, massa folhada pronta. Se quiser fazer a sua, você faz a sua. Você põe uma salsicha em cada ponta. Isso aqui, ó. Ideia da taste made. Não é que legal? Não é legal? Muito. E daí você envolve ela e enrola até o meio, ó. Cada uma, você vai fazendo isso. Que bonitinho. Não é? É. Olha isso. Ah, eu gosto de linguiça, não gosto de salsicha. Faz com linguiça. Ninguém vai brigar, ninguém vai ralhar com você. É que não é quadrado, quadrado, né? Aí você faz C, né? É, você faz C. É, essas duas aqui não deu muito certo. Mas aí o que que tu faz? Você vai pegar isso aqui, ó. Ah, aqui é uma salsicha? É. Ah, ela tá mais pra um lado do que pro outro, né? É. Você vai dividir em três. Vamos ver se vai ficar bonitinha. Claro que vai. Que nem o deles. Só que você não vai até o final. Sacou, Jo? Saquei. Que eu acho que ficou pequenininha. E daí, eles fazem assim, ó. Comparado com a deles, ficou meio triste. Eu devo confessar. O que a gente tem que fazer, talvez, é tirar essa sobra aqui, ó. O que que você acha? Não, não tira não. Não? Não, eu gostei. Não ficou triste, não. Daí você deixa seu forno paraquecendo a 230 graus. Olha que bonita a minha em relação à da Tastemade, ó. Vai dar certo. Vai ficar bonito. Confia em mim. Ó, acho que tá linda, filho. Daí você pega o famoso ovinho. Calma aí, só tem que colocar todos eles olhando para o mesmo centro, ó. É. Tá vendo? Pega o seu ovo e sua mão, porque não tem pincel. E deixa bonitinho. Vai pintando todo, sem amassar muito. Porque, segundo a Jo, essa massa é delicada. Isso aqui é para dourar, ficar bonito. Bronzear a massa. É o bronzeamento artificial de uma massa, né? Passa no meio também, será? É, eu acho que sim. Se sobrar, né? É. Vai usando aqui, vai lambuzando sua massinha. Eles fizeram, parecia mágica eles virando, né? Corta a menorzinha, a salsicha, não é não? É, tem que ser mais quadradinho. É, a massa quadradinha. Tinha que deixar a massa quadradinha. Eu deixei ela retangular. Mexeu aqui. Ó, eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. 20 minutos, mais ou menos, também, ó. Lá no forno. A 230 graus. Uau. Aí, ó. 20 minutos se passaram. Vou desligar tudo, mostrar para vocês o molho, ó. Maravilhoso, assim. Ketchup, né? Engrossou bem, ó. Se quiser, você pode coar ou processar. Eu quero deixar meio pedaçudo, assim. Deixar ele aqui por enquanto. Passar uma água aqui, que eu fiz besteira. É agora que a gente vai para um negócio que eu tenho medo. Isso é um acontecimento na cozinha, não é? É um acontecimento. Olha isso, velho. Depois que fez isso, tá bom para abrir? Tá. Só abrir? É, mas tira de cima do fogão, põe na pia, vê se não tem mais pressão. Não tem, abre. Ah, meu Deus do céu. Vai, abre. Não vai acontecer nada. Pronto. Uh! Sobrevivemos! Daí, o que a gente faz? Escorre. Pode usar a peneira? Pode. Aí você vai colocando as batatinhas aqui, ó. As batatinhas. As batatas! Vai colocando as batatinhas aqui. Daí você vai me perguntar assim, Paulo, mais batata? Não é hot dog? O que tem a ver batata com hot dog? Nada. Aqui, lógico que tem a ver, aqui é São Paulo, meu irmão. É, tem. Aqui é São Paulo. A coisa mais estranha, Brasil, ninguém do Brasil entende isso, só vocês, paulistas. É bom demais. Você é do time purê no hot dog ou não? Daí, ó, coloca a manteiga aqui, aproveita que tá quente, mas pra ajudar, o que que eu faço aqui, ó? Fuêzinho. Olha isso aqui, ó. Olha, olha a purê. Olha o purê. Eu gosto de dar meu toque nesse purê, que é uma coisa minha, né? Um cream cheese, um pouquinho de cream cheese no purê. Ele traz um pouquinho mais de cremosidade. Olha a cremosidade desse purê. É? É. Olha a cremosidade do purê, vamos ver. Vamos experimentar. Hum, é isso aí. Agora a gente vai montar a nossa torta de hot dog com esse purê a lá bigode. Se você tiver que resquentar o seu purê, coloca um pouquinho de leite. É tipo um chorinho, é só pra dar liga de novo. E ele cremoseia de novo. É, a Dani tá aqui, sabe por quê? Fome. Você pegou, olha isso daqui, que lindo, velho. Nossa. Eita, acho que eu devia ter untado embaixo, né? Boa, Jô. Fia faca, na sua casa você unta, tá? Vou vender, vou ter um cantinho em colégio só pra vender salgado. Olha isso. E daí como que a gente vai finalizar isso daqui, ó? Tá quase igual da Tastemade. Você vai pegar o seu purê, vai colocar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nossa, que isso. Que isso, novinha? Já diriam os poetas do funk brasileiro. Você faz um buraquinho aqui no meio, ó. E daí o ketchup, você pode deixar esfriar. Ou a versão do Paulo, que se chama hot chup. Põe seu ketchup aqui, ó. No meinho, velho. Olha a consistência desse ketchup. Vou até experimentar pra vocês. Hum, esse ketchup tá o puro creme do milho. Vamos experimentar? É a melhor parte. E aqui é os murros, ó. Você pode pegar um bom bocado aqui, ó. Olha. Que isso. Daí você pega aqui, ó. Purê, né? Porque hot churro do águas sem purê é uma indecência. É, também acho. Nossa, é muito bom. É excelente. É muito bom mesmo. Faz muito a pena. E ketchup caseiro, olha. Façam esse petisco, esse conosquinho na casa de vocês. Tá genial. Essa sacada da massa aqui, junto com as falsichas, com esse ketchup caseiro e o purê. E se você ainda quiser finalizar com uma palha, sentir que você tá, ó, na barraquinha de cachorro quente, você ainda faz isso. Vou pegar com a palha aqui, ó. Nossa, deixa eu experimentar aí. Põe aqui a batata palha. Eu sinto que eu tô de parabéns. Quero saber se você acha que eu tô de parabéns e se você vai colocar ou não porê no seu cachorro quente. O que você acha disso? Incrível. Eu quero ideias de outras receitas, assim, que a gente tá acostumado. De uma outra maneira. Uma maneira gourmet. Mas um gourmet feliz, um gourmet acessível, um gourmet especial, um gourmet chão. Beijo, abraço, até o próximo bigode. Dá um bracinho aqui. Ah, vai dar tudo certo.